O que eu falei sobre entrar no meu quarto? Foi mal. O que tá fazendo? O que você acha? Eu tô me arrumando. A Adi tá vindo. Uh, ela é sua namorada? Ainda não. Mas tô tentando. É a primeira vez que ela vem, então por favor, não seja chato. Como assim? Eu não sou chato. Ei, larga isso, Jackson. Eu posso passar? Não, para. Larga isso. O que você tá fazendo? Tô passando em você. Não pode passar direto. Você joga no ar e anda até ele. Agora o cheiro ficou forte. Desculpa. Ah, e agora ela chegou. Ótimo. Não dá tempo pra se trocar ou tomar banho. Valeu mesmo, Jackson. Oi. E aí? Tudo bem? Vai lá. Que cheiro é esse? Ah, é... Desculpa por isso. É a minha colônia. O bobão ali jogou um monte em mim. Você odiou, né? Não. Eu gostei bastante. É bem cheiroso. Obrigado. Eu sou a Adi. Ah, eu sei. O Miles fala de você. Ele disse que quer ser seu namorado. Jackson! Desculpa. Não tem por que se desculpar. Eu até que achei isso uma graça. Então, o que vamos fazer? A gente não vai fazer nada. Vai ser só eu e a Adi. Então, por favor, só fica longe. Tá tudo bem. Eu não ligo dele ficar com a gente. Sério? Ah, tá. Ele tá me irritando o dia todo. Já chega de tortura. Ei, vai pro teu quarto. Mas eu... Vai! Agora! Tá. Até. Foi um prazer, Jackson. O prazer é meu. Então, ah... Quer ver meu quarto? Claro. Ah, uau. Pois é. Até que sou importante, né? E modesto. Eu não sabia que jogava. Eu jogava tênis com o meu irmão. É o meu esporte preferido. Ah, sério? Bom, quem sabe um dia eu te ensino algo. Você tinha que ter visto a final desse aqui. O jogo foi pra três setes e eu ganhei de oito a seis no tie-break. Nunca vou esquecer esse dia. Uau. Isso é incrível. Ai, que fofinho. O seu irmãozinho te admira bastante. É. Só queria que ele não fosse tão chato. Chato como? Você tá de sacanagem. Jackson. Meu Deus. Tá tudo bem. Deixa ele. Ei, Jackson. Abaixa a música. Jackson. Ei, Jackson. Abaixa essa música. Jackson. Você pode abaixar a música? Viu? Pronto. Desculpa por isso. Vamos pro meu quarto. Então, do que que a gente tava falando mesmo? Eu acho que era do tênis. Ah, é. Então, como você joga? Você é mais saque e voleio ou mais linha de base? Tinha que ver o meu saque. Eu duvido que consiga devolver. Beleza. Deixa eu ver a postura. Ok. Tá bem boa. Mas se mexer os quadris assim... Parados! O que que você tá fazendo? Sai daqui! Parados, senão eu atiro! Nem pensem em atirar isso aí. Eu juro que... Ei! Meu troféu! Me desculpa. Foi um acidente. Você tá morto. Não. Eu pedi desculpas. Não. Eu não... Tá tudo bem, Miles. Dá pra consertar. Não. Ele foi longe demais. Para. Tá tudo bem. Não fica bravo com ele. Ele é seu irmãozinho. Isso acontece. É. Pois é. É um irmãozinho que eu não queria ter. Por que você diria isso? Ele não falou sério. Ele só tá bravo. Falei sim. Ele só enche o saco. Sabe quão mais fácil minha vida seria sem você? Você podia desaparecer. Igual o pai fez. Eu não acredito nisso. Jackson, espera. Desculpa pelo que o Mayude disse. Ele não falou sério. Era assim. Ele fala isso toda hora. As pessoas fazem isso quando estão bravas. Não quer dizer que é verdade. Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe só trabalha. Meu irmão não me quer perto. E meu pai sumiu. Eu tô sozinho. Tudo bem se eu perguntar o que aconteceu com seu pai? Ele sumiu quando eu nasci. Ele sumiu quando eu nasci. Minha mãe chegou do hospital e ele já tinha ido. Ele nem quis me conhecer. Ai, meu Deus. Eu sinto muito. Foi isso que o Mayude quis dizer quando ele... Eu não gosto de falar disso. Eu só vou pro meu quarto. Não acredito que você tratou ele assim. Ele entrou no meu quarto, estragou todo o nosso clima e quebrou o meu troféu. Se o seu irmão fizesse algo assim, você reagiria igualzinho. Tem razão. Eu tratava o meu irmão desse jeito. Mas no verão passado, tudo mudou. Olha só. Igual a você. Eu ficava muito irritada com o meu irmão. Ele sempre vinha no meu quarto e não me deixava em paz. Tudo o que ele fazia me irritava muito. Eu estava sempre gritando com ele. E às vezes eu falava coisas bem cruéis. Quando eu descobri que ele passaria algumas semanas em um acampamento de tênis. Eu fiquei muito feliz. Ele me irritava tanto que eu nem fiz questão de dar tchau quando ele foi embora. Mas eu mal sabia o que ia acontecer. A minha mãe recebeu uma ligação. Era do hospital. Eles disseram que o meu pai e o meu irmão sofreram um acidente feio. E a gente não acreditava. Corremos para o hospital o mais rápido possível. Quando chegamos no quarto, o meu irmãozinho estava em péssimas condições. E o meu pai... Ele... Ele não sobreviveu. Ele morreu no impacto. Ou seja, eu precisei quase perder o meu irmão para me importar com ele. Sinto muito por tudo, Ed. Com o seu pai. Eu não fazia ideia. Agora você sabe por que foi difícil ver como você agiu. Eu sei que às vezes parece que você quer que ele suma. Mas se isso acontecer... Você vai se arrepender. Verdade. Eu acho que eu vou lá falar com ele. Eu sinto muito por ter quebrado o seu troféu. Na verdade, eu que tenho que te pedir desculpa. Eu não devia ter te falado aquelas coisas. Eu não falei sério. Eu prometo que eu vou ser mais legal com você. Sério? Aham. Na verdade... Você sabe o que o teu irmão está fazendo agora? Provavelmente nada. Ele não sai de casa nos sábados. E que tal buscar ele para a gente jogar em dupla? Eu e o Jackson contra vocês dois. Acho que vai ser legal. Tá dentro? Mas é claro. Vamos lá. Então vamos. Vem, Miles. A gente pode pegar umas ferramentas e consertar o seu troféu depois. É, vamos ver o que dá para fazer. O Jackson quebrou ele de jeito. É, desculpa mesmo. Foi sem querer. Tá tudo bem. E pode pegar umas ferramentas. Obrigado.